A Polícia Civil encerra a campanha Agosto Lilás fazendo um balanço positivo. Lembrando que esse mês é apenas um momento que chama a atenção para o combate à violência contra a mulher. Mas as ações precisam continuar durante todo o ano. O repórter Douglas Magalhães tem os detalhes. Agosto, o mês de combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás, durante todo o mês, ações foram feitas para diminuir esta prática. A polícia esteve sempre presente nestas ações, prendendo os elementos e tomando toda uma série de cuidados para que esses problemas não se evoluem. Estou com a delegada Lara Schuster, do DAGV. Delegada, boa tarde. Como foi o Agosto Lilás? Foi um mês bastante intenso, que é um mês que a gente visa conscientizar, chamar toda a sociedade a participar dessa luta, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Foi um mês de muito trabalho no tocante a prevenir, mas também no tocante a prender aqueles que infringiram a lei. Sim, os números de violência doméstica no Estado ainda são muito altos. Em que pese nós estarmos comemorando uma redução do número de feminicídios, já que tivemos em 2022, 19, 2023, 16 e em 2024, até o presente momento, estamos com seis feminicídios. Então, a gente comemora uma redução que vai na contramão dos números nacionais. A gente viu que no anuário houve um crescimento do número de feminicídios, enquanto o Estado de Sergipe houve uma redução. Mas os números de violência doméstica ainda são muito altos. Nós tivemos, somente no ano de 2024, até agora, quase 4 mil pedidos de medida protetiva feitos nas delegacias de todo o Estado. Então, a gente percebe que ainda são números muito elevados e que precisamos trabalhar a conscientização. O Agosto Lilás termina agora, o mês de agosto, mas a luta e esse trabalho de conscientização não termina. É um trabalho feito durante todo o tempo. Delegada Lala, quais as ocorrências mais corriqueiras de elementos agredirem mulheres, agressão doméstica? Sim, nós vivemos numa sociedade machista. Então, existe um papel que é destinado à mulher dentro dessa sociedade. Sempre que essa mulher foge um pouco desse papel, ela é vítima de violência. Então, a mulher é vítima de violência verbal, psicológica, física, e a gente tem um ciclo da violência, que é a nossa campanha, rompe o ciclo, sua atitude muda uma história. Então, para que essa mulher se compreenda, compreenda que está vivendo dentro de um ciclo de violência, a gente faz essas campanhas para conscientizar cada vez mais. E sempre que é vinculada uma matéria sobre o tema, a gente tem um aumento do número de pessoas que procuram a delegacia. E se dizem surpresas, né? Poxa, eu vivi essa violência e não percebia. E a partir da divulgação na imprensa, eu pude ver que eu estava vivenciando esse ciclo que eu quero romper nesse momento. Então, isso traz satisfação para a gente, faz com que a gente tenha esse ânimo renovado, né? De participar cada vez mais desse tipo de ação.